olá pessoal com mais um vídeo da barragem de jatim mostrando para onde está em todo o entulho retirado do canal e não se esqueça de se inscrever no canal tv3 rio e ativar o sininho para receber novos vídeos e visite o canal do amigo raimundo silvas imagens aérea e se inscreva e visite o canal do amigo raimundo silvas imagens aérea e se inscreva quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão quando perdeu procuro pelo chão não encontro mais nem manda caro da tristeza ter que viver no sul pra morrer de saudades do sertão sei que a chuva curta o chão é quente mas tem mão boa enganando a gente cercando o verde da irrigação não eu não quero gente de caridade só quero chuva de honesto e valido olhando as perras do meu certo eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida não é boa mas ainda me matam de vergonha os burrais, coronéis e suas cercas pensei no canal e sofri na seca do nordeste do século 21 onde até o voodronjo do homem fez progressos e teve evolução eu sei que a chuva é pouca o chão é verde mas tem mão boa enganando a gente secando o verde da irrigação não eu não quero enchentes de caridade só quero chuva de honestidade molhando as perras do meu certo e Israel é mais seco que o nordeste no entanto se veste de fartura dando força total à agricultura faz brotar folha verde no deserto dá pra ver que o desmango aqui é certo só pra voto mas falta competência pra tirar das cassis também não